E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é a Juliette Games. Galera, estamos aqui com mais um vídeo de Aerotrux Simulator 2, beleza? Então vamos lá fazer uma carga aqui e não se esqueça galera de dar o like no vídeo, beleza? Se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza galera? Então partiu aqui uma carga, vamos lá apertar o M aqui e vamos aqui em mercado de empréstimo, beleza? Espero que essa música não dê copyright. Opa, peraí. Deu ruim. Mercado de fretes. Vou clicar aqui em Paris, né? E vamos ver aqui uma corrida para a gente fazer. Essa corrida aqui ó, empilhadeiras de Paris Para a Lily, beleza? Então vamos lá. Então, vamos que vamos, beleza? Vamos ligar a carreta aqui. E partiu. Primeira marcha. Opa. Peraí. Opa. Não, 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 não. Sétima marcha também não dá, né? Embriagem louca aqui. Dá uma pegadinha. Uma resinha. Uma resinha. Deixa eu só olhar para o lado do outro, né? Porque tem que olhar, senão vai bater. Deixa eu ver com outra câmera aqui. Não tem absolutamente ninguém ali. Então. Vamos lá pegar a carga, né, galera? Faz um tempo que eu não faço vídeo de Euro Truck Simulator. Então, se vocês gostarem, eu faço massa, beleza? Vídeo fazer live. Mas live também vai rolar bastante aqui no canal, beleza, galera? Não só aqui, mas como na Twitch também. Beleza? Beleza? Ó, tô com pouco combustível. Dei a seta aqui. Opa. Aí deu tempo de frear. Desligar, né? Opa. Enchendo aqui, caramba. Vamos ver com o cafezinho da manhã, né, galera? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, é 7 e 13 da manhã. No dia 30 do 11. Beleza, galera? Então. Então. Um pouco de carreira danificada, mas partiu. Beleza. Faz aqui. Aí. Eu liberei o L2 aqui no volante aqui para poder mudar a caixa de câmbio, viu, pessoal? Então toda vez que eu vou ligar a caixa de câmbio aqui, geralmente vai da primeira para a sétima. Vocês vão ver. Espera aí. Ó. Quinta. Sexta. Agora eu vou ligar a caixa de câmbio. Vai para a sétima, viu? É, tudo escuro aqui? Ah, eu não liguei, ó. Oh. Caraca. Tá um breu aqui, véi. Vamos lá para a décima primeira marcha mesmo. Só um momento, galera. Só para poder... ver aqui no mapa? Ah, fica aqui. A base para poder pegar a... A missão fica aqui. Então, beleza. Galera, vou dar um cortezinho, beleza? Que assim que eu vou pegar a carga, eu volto com vocês. E, pessoal, chegamos aqui, beleza? Agora vamos... Pegar a carga aqui, né? Empilhadeiras. De Paris para Lili, né? Como lá no início do vídeo eu falei. Então, vamos pegar. Pegar a carga aqui. Então tá. Você queria afogar a carreta? Ali está a carga. Para pegar. Bom. Devagarzinho, né? Porque aqui... É terra, né? Vamos lá. Esperar aqui. Galera, eu vou ver com o meu amigo Futruki. Se eu consigo pegar alguns mapas com ele. Daí para poder gravar aqui com vocês, beleza? Eu tentei... Pegar o mapa ali, mas eu não consegui conectar. Eu tentei... Tipo, jogar em off. Para poder ver como é que era. Para poder mostrar para vocês depois. Eu acabei não conseguindo. Porque tem que ter um mapa base e outro mapa... É igual o Futruki me falou uma vez. Mas eu acabei não conseguindo instalar. Beleza? Então eu vou falar com ele. Em breve vai estar aqui no canal, beleza? Mapa gratuito. Vamos lá. No caso, esse mapa aqui é do próprio jogo mesmo, galera. Não é mod, não. Reduzi demais aqui. Por si de madrugada, acho que esses semáforos não estão ligados por causa disso. Quinta marcha aqui. Parece que essa parte aqui eu vou ter que virar. Então já meteu uma seta aqui. Me parece que isso aqui é uma mão só, né? Então vamos lá. Salvando automaticamente ali. Ligando a caixa de câmbio. Vamos para a sétima marcha. Oitava. Eu queria agradecer a galera que se inscreveu no meu canal aí, beleza? Que está escrevendo mais ainda. Muito obrigado por gostar do meu trabalho. Querer, tipo assim, se inscrever aqui para poder ver mais do meu trabalho, beleza? Obrigado mesmo de coração. Show de bola. E eu pretendo trazer bastante lives. No caso, eu já faço bastante lives aqui no canal, beleza? E também bastante vídeos. Pelo menos... Peraí. Dá certo aqui. Pelo menos um vídeo de manhã, beleza? Dá certo aqui para poder virar, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui é a sétima marcha. As lives geralmente eu faço a partir do horário do almoço, né? Opa, tem um acidente ali. Será que eu passo por aqui? Será que vai? Vou dar. Primeira marcha. Será que a carreta passa? Vai! Uh, rapaz. Passou, hein? Ah, p***! Já vamos engatilhar aqui uma sétima marcha, né galera? E galera, para quem não sabe... Meu canal... É... Que geralmente eu faço mais lives lá. Lá na Twitch, beleza? Mesmo nome aqui do canal. Lá na Twitch TV, beleza? Eita! Mais um acidente. Será que dessa vez eu passo? Caralho! Caralho! Tem uma batida ali. Eita, p***! Ixi, aqui não dá para passar não, hein? Nossa! Aqui eu vou ter que dar uma ré. Pessoal, tive que botar meu save game aqui para poder conseguir fazer a missão, beleza? Vamos lá! Eita! 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 Ixi! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acidente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Acelera agora, hein? Acelera. Mudei a direção agora. Tive que mudar manualmente, viu, pessoal? Para poder sair daquela parte ali que estava bugada. Tinha dois acidentes, cara? Como vocês podem ter visto. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Décima segunda marcha. Eu não vou ir tão rápido não, porque precisa virar... Não nessa curva aqui, mas... Não nessa curva aqui, mas... Na próxima. Vou até dar seta aqui. Vou reduzir um pouco a marcha. Vamos aqui para a nona marcha. É essa curva aqui. É essa curva aqui que a gente vai pegar. Vamos reduzir aqui para a oitava. Agora, acelera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o amanhecer Louco 4h18 da manhã aqui no jogo E tá amanhecendo já, cara? Eita Opa Será? Uia Eu pensei literalmente que eu ia bater A que tem que ser de primeira mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele deve ser uma macho que já tá pesando com essa carreta aqui E aí E aí Vamos dar uma desce para o primeiro aqui Tem que ligar para o radar, né? Vamos dar uma décima segunda marcha aqui Ixi Nem aproveitei a velocidade Vamos lá Aba de sésamo Opa Tem carro ali Ele não vi Por pouco eu não bati Por pouco Próxima curvinha a gente vai virar Vamos mandar uma setinha aqui Vamos mandar uma setinha aqui Acelere E aí E aí E aí É E aí E aí Eu espero que eu não pego mais nenhum acidente na pista Porque aí Tomara que não desvie mais Porque aí ferrou Eu espero que eu não desvie mais Opa! Desvio aqui? Construção de alguma coisa Deve ser para poder melhorar a pista Só retorno agora, só retorno Vou dar aqui uma décima primeira Comer um pouco de faixa também é zoeira Da doideira E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que ali na frente tem uma curvinha. Eu já vou mandar a setinha aqui. E apertar o acelerador. Dar uma freadinha aqui de leve. Reduzir um pouco a marcha. Aqui é a dash que não dá para fazer. Aqui tem que reduzir até a primeira marcha. Aí é isso. Curva perfeita, hein? Colocou mais um. Mais um pedágio aí é para zoar, né, velho? E esse pedágio aqui não para. Ah, deu ruim. Vamos ver se nesse pedágio da frente aqui ele para. Não vou ter que dar outra ré. Aí, parou. Lembrando, galera, cada marcha que eu apertar aqui tem que apertar a embreagem, viu? Senão a marcha não entra. Mas essa foi a configuração que eu coloquei aqui no meu volante, tá ok? Aí, su. E aí, su. E aí, su. Aqui, ó, o segundo ponto que eu coloquei para poder desviar, para poder conseguir jogar é esse ponto aqui. Aquele outro ponto lá que eu passei antigamente ali, antes, tinha um acidente simplesmente que não dava para passar. O primeiro acidente que deu para passar. Mas o segundo, por causa do helicóptero e por causa do corpo de bombeira, não deu para passar. Agora, eu vou pegar e vou dar a sétima marcha aqui. Me parece que... Olha a sombrinha do rei 3 ali. Estou brincando, viu? Galera, não tem rei 3 aqui não. Olha a paisagem. Olha a paisagem. Olha a paisagem. Olha a paisagem. Logo a frente vai virar uma curva brusca. Acho que vai entrar na cidade, né? Deve ser. Após essa corrida aqui, eu vou ter que fazer meu personagem dormir. Está com a caminha aqui, no azul. Quase cheio, daqui a pouco fica vermelho. Quando ficar vermelho você sabe, né? Ele dorme no volante. Aí dá ruim. Então, vamos lá. Opa! Opa! Qual é o botão do painel do P? Ai, bati. Eu tenho que configurar depois. Os pois. Beleza. Tá chovendo pra valer. Aí, a próxima curva... A próxima curva. Vai ajudar. Nós chegamos na cidade, né? Olha o burlo da chuva! setinha para a lateral aqui, né? Caramba, está esforgadinho, é pista, velho! Capfields! Olha! Parece que normalmente está esforgadinho, ó! Ah! Eu entrei muito seco ali! Aí! Vamos entrar aqui, né? Dar a volta. Aí entregamos a carga. Certinho. Vamos aqui, vamos pegar que tem mais pontos, né? Lembrando, galera, que eu estou com um mod de XP, tá? Aqui no meu truque. Não é hack, tá? É um mod do jogo que você pega através da Steam, beleza? Não é ilegal, tá? É coisa do jogo. Vamos ver aqui agora. Vamos dar uma primeira marcha aqui, né? Agora vamos... Devagarzinho. De centímetros a centímetros, né? Você vai colocar pra lá com o... Tudo. 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 Tudo por aqui, né? Oi? Tomei, estou fazendo vídeo, pai. Tchau, tchau. Beleza, não está 100% reto, viu pessoal? Mas, é o que há. Não, vamos fazer 100% reto. Essa música é muito alta do jogo. Ah, tudo bem. Vamos lá. E galera? Tchau, tchau. 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 E aí